Olá pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do nosso canal e diz assim a matéria. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar um pedido de indenização feita pelo ex-presidente Lula. O petista requer um milhão e meio em danos morais por tecido citado na delação premiada do senador Cassado Delcídio do Amaral. Ainda não há previsão de quando o julgamento Delcídio afirmou em sua delação que aconteceu no âmbito da Operação Lava Jato, que Lula participou de um esquema para tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, que também colaborou com o Lava Jato. O ex-presidente chegou a ser denunciado por essa suspeita, mas o próprio Ministério Público Federal pediu que a justiça o abençovesse por falta de provas. O MP ainda criticou a menção feita por Delcídio em sua delação, em sua ação. Lula afirma que sua dignidade e integridade moral foram afetadas pelas delações. O caso foi recusado na primeira instância pelo juiz Maurício Tine Garcia da Segunda Vara Civil, de São Bernardo do Campo. Segundo ele, pessoas citadas em delação premiada têm espaço assegurado para exercer o amplo direito de defesa. Lula recorreu ao LTTJ.